logo que vamos motoqueirinho são tudo nervosinho tudo nervosinho quando é eles que estão tudo nervosinho é isso ai vermelho logo que vamos domingo todo mundo agitado esse horário voltando da praia outros saindo 28 de março o movimento agora começando o movimento agora começa aumentando vai dar 5,5 ou seja 17 e 26 porque por causa da filmagem a impressão pode estar de manhã mas está anoitecendo certo ou nada certo ou nada e aí 20 de março de depois de O show de março aqui, sentido jockey, farol, leitacasses. O show de março é uma avenida agitada. Não é pra andar aqui, segurando o trânsito. Dependendo do lugar que você está, você vai entrar aqui pra me pegar o sinal lá. O sinal fechou, vou contornar aqui. O sinal fechou, vou pegar ele lá. Vou sair em frente a recor aqui. Aí aqui eu pego o sinal aberto. Volto pra 28 de novo. Arquimpernatis ali agora. O sinal fechou. O sinal fechou. Daqui é o sinal fechou. A grande roupa já está a gente. Saúde. E aqui tem 1 ano na alta, 1 ano devagado, a alta que eu falo é 60, 70, já acaba. Andando em alta velocidade praticamente no campo, se você andar a 60, você está andando muito. Vamos entrar aqui no presidente Kennedy. Esse horário é um horáriozinho que o pessoal já começa a chegar das praias e das igrejas Aí já começa a aumentar o volume de carros Então as lâmpadas eu acho que daqui a pouco começam a acender, mais ou menos as lâmpadas aqui já começam Os lights já começam a entrar com tudo, tá vendo? É assim, a pressão, olha pra onde vai, entra no pensamento, vamos fazer um pensamento errado, já entra com tudo, olha e vai que vai Vamos dizer, é a vida que segue, né? O ônibus da empresa toda vez faz o contorno ali, toda vez faz o contorno errado ali, uma vez colidiu de frente do carro ali, aí parou Ó, dá certo, ó, vai entrando, ó, certo não, certo não existe não Aqui já você vai sair, não sair, Atafona, São João Gabarra, aqui tem um motel aqui, tem um supermercado aqui do lado esquerdo E eu vou me estacionando por aqui Um abraço e até mais E aí E aí Obrigado.